Oi gente, eu sou a Valentina e eu vou apresentar as principais notícias olímpicas da semana. Vem com o Minuto Olímpico! A Confederação Brasileira de Ciclismo definiu os três atletas que vão representar o Brasil no mountain bike de Tóquio. O país conquistou três vagas pela categoria. Henrique Avancini, Jaqueline Mourão e Luiz Cocuzzi foram os três convocados. Garantido nos jogos, Alisson Santos quebrou mais uma vez a melhor marca da sua carreira nos 400 metros com barreira. O tempo rendeu o atleta o recorde sul-americano e o segundo lugar na Diamond League, o principal circuito de atletismo do mundo. No hipismo, João Oliva conquistou seu terceiro índice olímpico na prova de adestramento. O Brasil possui uma vaga na categoria. Para representar o país, o atleta precisa obter, no mínimo, dois índices olímpicos. João, com três, se torna forte candidato para ir a Tóquio. Para conferir essas e outras informações, se inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho